É um estilo de marcação que a gente cansou de ver no jogo do Chelsea, nos dois jogos do Chelsea contra o Barcelona em cima do Messi. Um na bola e dois na sobra. Aí Giovani. Meteu direto! Gol! Do México! Giovani dos Santos! Pra enlouquecer o torcedor do estádio. Ao 21 minutos. No primeiro tempo e olha que bolaço. Ele viu e não tinha ninguém ali pra ele cruzar não. Ele meteu pro gol mesmo. Tava junto da trave direita. Olha lá. Ele bateu forte. Meteu pro gol. Buscou a gaveta. Não deu pro Rafael. Um pro México zero pro Brasil. Lindo do gol. Ô Caio, você que ficou sem falar agora. Que golaço do Giovani dos Santos, Caio? Golaço, Gabriel Nino é talentoso. Tem a jogada individual. Aí o México chega e o Brasil se segura na defesa. Faz bem o corte. Um aparece. Foi pro chão. É pênalti. É pênalti. É pênalti. E do jeito que o Juan levou as mãos, a cabeça, se entregou, Arnaldo. Ele se entregou. Ele fez o toque. E aí me parece que é indiscutível, né Arnaldo? Pênalti infantil. A bola que tava sobrou pro jogador no extremo. Ele com o pé esquerdo e calçou. E o Arco não teve alternativa. Pênalti bem marcada. Partiu Chicharito, pé direito. Bateu, gol. Gol do México. O Javier Hernández de Chicharito. Dois para o México, zero para o Brasil. Eu diria até com justiça. Aos 32 para 33 minutos do primeiro tempo. Seleção Brasileira não acha o caminho. E cometeu um pênalti absolutamente infantil.